E é DJ Mesquita do Nv, haha, tá mais conhecido que a Cris na Venezuela, hein, moleque? Só putaria um atrás da outra, é o piquezinho que o Nv gosta, né? Putaria avança. Brasil! Piripaque de Dabaque, na pura atividade, nós te convocou pra base pra tu vir, cê tá de maldade. Não fica com vergonha, não piranha, fica à vontade, cê tá com vontade, na pica de estrela de maldade. Cê tá com vontade, na pica de estrela de maldade, ó, caiu pra base, já era, tomou, perocada de verdade. Caiu pra base, os cria, tá na atividade. Brasil! Quer os amigos que provam de beber, se não tiver de gol que ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça, de melota comendo várias regas. E ela vai enxá de mais. Não me queria ir agora. Quer me dar buceta só por que eu tô de pistola? Piscar a xeréca quando o cronco passa de melota. Quer me dar buceta só por que eu tô de pistola? Piscar a xeréca quando vejo um Deus de melota. Quer me dar buceta só por que eu tô de pistola? Piscar xereca quando vem o teu de melhota Me dá buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando vem o teu de melhota Os amiguinhos que brotam de verde Se não tiver de rock ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De melhotão comendo uma da terra E ela vai entrar demais Não me queria sair agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o zagão passa de melhota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando vem o teu de melhota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando vem o teu de melhota Eu quero virar a buzeta só porque eu tô de pistola Picar tchereca quando eu tô com papel de melhota